Temos aqui duas expressões logarítmicas diferentes, uma em amarelo e outra nesta cor lilás. E o que vos quero pedir é, como sempre, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem reescrever cada uma destas expressões logarítmicas de uma forma mais simples. E caso ainda não tenham começado, deixem-me dar-vos uma pista. Pensem em como é que é possível mudar a base do logaritmo, ou dos logaritmos, ou das expressões logarítmicas. Fazendo isso, verão que são capazes de simplificar bastante. E vou dar-vos mais uma pista. O que eu quero dizer com mudar a base é... O que eu estou a dizer é que se tenho o logaritmo de base... Bem, vou criar aqui um código de cores para ser mais fácil de interpretar. Logaritmo de base A de B. Logaritmo de base A de B. Isto vai ser igual ao logaritmo de B sobre o logaritmo de A. E é provável que estejam a achar estranho o que eu escrevi, porque apesar de ter escrito logaritmo aqui, não indiquei qual é a base. Bem, isto é uma propriedade logarítmica que é a verdade independentemente da base escolhida. Desde que se escolha a mesma base, isto pode ser de base 9. De base 9 em ambos os casos. Mas normalmente escolhe-se a base 10. Então, 10 é a base mais tipicamente usada, porque a maioria das calculadoras tem esse logaritmo, ou porque existem tabelas logarítmicas de base 10 de fácil consulta. Então, o que aqui estamos a dizer é... O expoente a que temos de elevar A para obter B é igual ao expoente a que temos de elevar 10 para obter B sobre o expoente a que temos de elevar 10 para obter A. E isto é uma coisa realmente muito útil de se saber quando estamos a lidar com logaritmos. No outro vídeo poderão encontrar a prova desta propriedade, mas agora vamos ver como podemos aplicá-la. Agora, de volta a esta expressão em amarelo, isto, mais uma vez, é a mesma coisa que 1 a dividir por este logaritmo aqui em baixo. Então, deixem-me escrever novamente, mas com o sinal de divisão. Isto é 1 a dividir por logaritmo de base B de 4. E agora vamos usar o que acabámos de ver aqui. Vamos reescrever a expressão. Então, isto vai ser igual a... Isto vai ser igual a 1 a dividir por... E, em vez de escrever logaritmo de base B de 4, podemos escrever como logaritmo de 4... E já sabem que se não escrever a base, podemos supor que é base 10. Logaritmo de 4 sobre logaritmo de B. Agora, dividir algo por uma fração ou alguma expressão racional é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Então, isto vai ser igual a 1 vezes o inverso disto. Logaritmo de B sobre logaritmo de 4. Que, naturalmente, vai ser apenas logaritmo de B sobre logaritmo de 4. Eu estou apenas a fazer a multiplicação. Para agora, podermos usar esta propriedade que estabelecemos no início do vídeo. Só que agora, daqui para aqui. Isto é a mesma coisa que logaritmo de base 4 de B. Logaritmo de base 4 de B. Portanto, chegámos a um resultado muito simples. Quer dizer que, se fizermos o inverso de uma expressão logarítmica, chegamos a um resultado em que, essencialmente, trocamos estes dois valores. Isto aqui corresponde a qual é que é o expoente a que temos de elevar B para obter 4. Enquanto que, aqui, qual é que é o expoente a que temos de elevar 4 para obter B. Eu sei que, para já, isto vos pode parecer um pouco magia. Pelo menos, até se colocar aqui alguns valores concretos. Mas vão ver que depois começa a fazer sentido. Especialmente em relação a expoentes fracionários. Por exemplo, sabemos que 4³ é igual a 64. Por isso, se tivermos o logaritmo de base 4 de 64, isso vai ser igual a 3. E se agora dissermos logaritmo de base 64 de 4? Bem, agora temos de elevar isto ao expoente 1 terço. Reparem, estes dois números são o inverso um do outro. Por isso, afinal, isto não é assim tão mágico. E até é bom ver de onde é que vem e como é que tudo se encaixa. Bem, agora vamos tentar resolver este outro aqui. Desta vez, temos um produto. Logaritmo de base C de 16 vezes o logaritmo de base 2 de C. Então, mais uma vez, seria bom reescrever cada uma destas expressões logarítmicas como uma expressão racional, como a que aqui referimos. Esta primeira expressão é possível descrever como o logaritmo de base 10 de 16. E lembrem-se que, se não escrevermos a base, é possível assumir que a base é 10. Por exemplo, isto sobre logaritmo de base 10 de C. E agora vamos multiplicar isto por esta expressão logarítmica. Agora vai ser... Podemos escrever isto como logaritmo de base 10 de C sobre logaritmo de base 10 de 2. Logaritmo de base 10 de 2. Mais uma vez, podemos escrever a base 10 aqui, se isso vos deixar mais confortáveis. Podemos fazer algo assim, mas, na verdade, não é preciso. E agora, isto é interessante, porque se multiplicarmos pelo logaritmo de C e dividirmos pelo logaritmo de C, ambos de base 10, bem, simplesmente cancelam-se e ficamos com o logaritmo de base 10 de 16 sobre o logaritmo de base 10 de 2. E aqui alguns de vós podem perguntar-se, então, mas eu não sei quanto é o C. E se o C for 1? Aí o logaritmo de base 10 de C seria 0. E já não podíamos dividir o logaritmo de 16 por esse logaritmo, como fizemos. É verdade, não podemos dividir por 0. Mas reparem, o C, inicialmente, mesmo não sabendo a quanto corresponde, surge também como a base do primeiro logaritmo. E devem recordar-se que a base só pode assumir valores reais positivos diferentes de 1. Assim, se C não pode ser 1, o logaritmo de C também não poderá ser 0. Agora, usando mais uma vez esta propriedade, isto vai ser logaritmo de base 2 de 16. Logaritmo de base 2 de 16. E ainda não terminamos, porque tudo isto corresponde a... Qual é que é o expoente que tenho de elevar 2 para chegar a 16? Bem, temos que elevar 2 a 4. Temos que elevar 2 a 4. Se elevarmos 2 a 4, obtemos 16. Então, esta propriedade é muito interessante, porque no início começámos com esta variável C. E parecia que íamos ter algo bastante complicado e abstrato, mas, na verdade, foi possível determinar esta expressão logarítmica, meio louca, por assim dizer, quando a vemos assim, na verdade, foi possível determiná-la como sendo o número 4. E, de facto, se eu tivesse que organizar alguma caça ao tesouro da matemática, ou um daqueles jogos em que estamos fechados numa divisão e é preciso encontrar e relacionar pistas para se conseguir sair, este exercício seria bastante interessante de usar, com o objetivo de se chegar ao resultado 4. Sim, seria muito engraçado de usar. Bem, eu espero que tenham gostado.